Olá, tudo bem com você? Tudo certo? Eu sou Gabriel Bernardi e estamos de volta com TV GESP, a TV da Escola de Governo do Estado de São Paulo, aqui no YouTube, sempre trazendo novidades interessantes para você e notícias boas, que é bom para variar, porque na época da pandemia do novo coronavírus, que vem de notícia ruim, não é brincadeira, né? Então é sempre muito saudável a gente também ter um canal, um espaço para saber de coisas boas que estão acontecendo no Estado de São Paulo. E a GESP tem essa missão de sempre trazer muito conteúdo, muita coisa relevante para você e para o seu conhecimento. Vou falar agora do programa de apoio à pós-graduação, que já está no ar, o regulamento já está valendo, e esse ano você não vai ter a forma de custeio, tá certo? A modalidade que você pode se inscrever é a modalidade de afastamento. Você pode se afastar para fazer cursos de pós-graduação, lacto-senso, estricto-senso, com carga mínima de 360 horas e que sejam aprovados pelo MEC. Aí você participa, se inscreve, tem lá os requisitos que você tem que ter, tem que ter aprovação do superior, imediato, tem que ser uma pós-graduação que tenha a ver com o seu trabalho, que agregue valor àquilo que você já faz hoje. E claro, vai ser importante também para a Secretaria da Fazenda e Planejamento para o Estado de São Paulo. Então, seguindo as regras, você se inscreve lá, até o dia 7 de agosto as inscrições poderão ser feitas e depois a gente vai divulgar aqueles que tiveram a inscrição deferida e poderão cursar a pós-graduação que escolheram a partir do segundo semestre. Deve ser um curso que inicie no segundo semestre de 2020 e que tenha relevância para as atividades que o servidor efetua no dia a dia. Então, uma notícia muito boa, aberto aí o programa de apoio à pós-graduação da IGESP e você deve participar, é sempre bom demais a gente adquirir conhecimento. Outra notícia muito boa é que está no ar o Prêmio Espírito Público 2020. Esse prêmio foi criado em 2018 e teve a intenção por entidades públicas, privadas e também empresas privadas de apoiar o servidor público e mostrar a relevância da sua atuação para o bem da sociedade. Porque o servidor público muitas vezes é criticado, o que mais a gente ouve por aí é coisas ruins do serviço público e do servidor público. E isso não condiz com a realidade, porque a gente faz muita coisa relevante para a sociedade, para os cidadãos e muitas vezes eles não ficam sabendo. O interessado, que é o nosso cliente, digamos assim, que é o cidadão, acaba não sabendo o que a gente fez em benefício dele. Então, esse prêmio tem essa intenção de mostrar a relevância do serviço público e dos servidores públicos de todo o Brasil como ações, projetos que impactam positivamente a vida de todos nós. Então, o prêmio muito interessante se iniciou em 2018, foi a primeira edição, já está na sua terceira edição em 2020 e as inscrições vão até o dia 29 de julho, até a semana que vem. Então, você pode se inscrever para o Prêmio Espírito Público 2020. O site, com todas as informações, regulamento e onde você faz a sua inscrição, é Prêmio Espírito Público 2020.org.br. Tudo junto. Prêmio Espírito Público 2020.org.br. Nesse ano, terá as categorias Educação, Gestão de Pessoas, Governo Digital, Meio Ambiente, Segurança Pública e um prêmio especial, que vai ser o Medalha Espírito Público na área da saúde, para todas as iniciativas e servidores da saúde que estão no combate ao novo coronavírus, a Covid-19. Então, iniciativas que estão ajudando a mitigar um pouco os efeitos da Covid-19, vão também ser premiados. A Medalha Espírito Público, que é, pela primeira vez, um prêmio que será concedido para os profissionais da área da saúde que estão trabalhando diretamente no combate do coronavírus, novo coronavírus. Então, é muito interessante, você pode participar. Se você souber de alguém também que tem um projeto interessante, que tem uma iniciativa que vale a pena concorrer, ser divulgado, você pode inscrever também o projeto do seu amigo, do seu colega, tá certo? Então, você pode se auto-inscrever, né? Escrever você mesmo, se você acha que tem alguma iniciativa de relevância para a sociedade e também algum colega seu pode se inscrever, você pode escrever alguém que você acha que vale a pena concorrer a esse prêmio e, claro, a EGESP está apoiando essa importante iniciativa, né? Para você concorrer, você tem que ter no mínimo 10 anos de serviço público, né? Na área da saúde, a regra é um pouquinho diferente, precisa ter 5 anos de atuação na área da saúde para poder concorrer ao prêmio Espírito Público 2020, essa iniciativa muito importante de mostrar o valor do servidor público para toda a sociedade e, claro, a gente apoia e apoia muito. E para encerrar o TV GESP de hoje, eu vou dar dica de um livro muito interessante, porque nessa época de pandemia é sempre bom a gente ler coisas que nos agreguem valor, que nos tragam reflexão, né? Que nos tragam conhecimento e, principalmente, vontade de mudar para melhor, né? Eu acho que tudo isso está acontecendo sem que a gente quisesse, é uma grande tragédia, mas pode trazer lições importantes para todos nós. O livro é da Monja Coen, a Monja Coen dispensa comentários, é uma mulher extraordinária, já escreveu vários livros e o último livro ela escreveu durante a pandemia, é o Ponto de Virada. O livro Ponto de Virada fala justamente de onde acontece a mudança para cada um de nós, né? Que ponto que a gente muda, de fato? Então, é uma leitura muito gostosa, ela fala de uma maneira bem leve, bem realmente agradável de ler, sobre a importância da gente mudar, da gente aprender com as impermanências da vida, né? Porque a grande lição da vida é impermanência, né? Tudo é impermanente, tudo é e depois não é mais, né? E esse livro fala disso, de uma maneira muito suave, muito gostosa e muito profunda. Então, Ponto de Virada da Monja Coen é uma dica que eu dou de leitura muito interessante para você nesses tempos de pandemia do novo coronavírus de Covid-19, tá certo? Espero que você fique bem, uma ótima semana, estaremos sempre aqui na TV GESP, trazendo novidades de cursos, de iniciativas da EGESP, tudo que é interessante divulgar para você e coisas boas para melhorar o seu astral e para você saber que estamos aqui, trabalhando sempre para buscar a excelência do serviço público. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.